Olá, nesse vídeo vamos abordar a perspectiva da organização ou do sistema que será investigado com o nosso mapa eco, o mapeamento sistêmico realizado a partir da consciência ou o estudo das conexões humanas e organizacionais. Na perspectiva da organização, trabalharemos com quatro dimensões. Se a gente pensa numa pirâmide, o nível da base da pirâmide é a dimensão dos recursos. Depois, acima, temos a dimensão dos processos. Acima é o nível das relações e no topo da pirâmide está a dimensão da identidade ou da cultura organizacional. No nível dos recursos na base da pirâmide, exploraremos aspectos bem concretos da organização. Queremos entender como você vê e percebe a gestão e a distribuição de recursos frente às necessidades e oportunidades observadas naquele sistema. No nível acima, na dimensão dos processos, exploraremos os aspectos que representam o fluxo de informações e ações na organização, representados pelos processos e sua respectiva definição e clareza, bem como aspectos ligados ao envolvimento das pessoas nos ciclos de melhoria contínua desses processos. No terceiro nível, na dimensão das relações, investigaremos aspectos ligados ao ambiente, a comunicação entre as pessoas, ao cuidado que se tem com aquele respectivo sistema e a motivação. Esse será o âmbito das relações. E o último nível, na dimensão da identidade organizacional, exploraremos aspectos como a biografia, a história daquela organização, o propósito a serviço do que aquela organização está, a sua missão, a sua razão de existir. Exploraremos a visão de futuro, os valores, a cultura organizacional, a forma como as coisas funcionam naquele respectivo sistema. Esperamos, então, que com esse mapeamento da perspectiva da organização ou do sistema que você vai investigar, que você faça boas reflexões, que tenha uma investigação profunda o suficiente para que possa, então, a partir desse mapeamento, promover transformações, crescimento e ampliação para esse sistema ao qual você pertence. Estamos à disposição para esclarecimentos e bom trabalho.